Música Fala galera do MMA Premium, estamos aqui com o Gabriel Macario que teve uma performance impressionante, nocaute da noite, 22 segundos apenas para finalizar uma luta que ele aceitou de última hora conta pra gente como é que foi tudo isso Bom, então, é isso aí, eu falei lá em cima, eu tava um pouco preocupado com o gás tive um pouquinho, pouco tempo pra treinar a gente é lutador, tem que estar sempre treinando, né? que espera a luta do profissional, a gente tem que estar sempre treinando mas não tava no meu treino ideal ainda, não tava naquela bateria de treino ideal aí fiquei sabendo quinta-feira tava com uma miragem marcada pra esse final de semana, cancelei na hora e comecei a treinar, que nem louco, mas tava um pouco preocupado com o gás cinco minutos, nunca tutei cinco minutos, né? aonde cinco minutos então tava um pouco preocupado com o gás, mas graças a Deus não foi motivo pra se preocupar a primeira que entrou no rosto, bastou, e é isso aí é isso aí, e são 22 segundos é, o primeiro, realmente, o primeiro golpe que entrou a precisão vem de onde? conta pra gente um pouco sobre os seus treinamentos a sua origem, a sua equipe porque a gente é um site do Brasil inteiro e a gente queria mostrar o Gabriel Macario pro cenário nacional então, eu venho da Lotus Club, né? Lotus Club, pô, não tem que falar, acho que vocês aí que hoje em luta devem conhecer Jiu-Jitsu, não falta quem instruir pra mim, não falta instrutor pra mim de Jiu-Jitsu então, o chão afiado e... só que a primeira luta o que me introduziu no mundo da luta foi o boxe então, minha esquerda aqui, eu tenho muito orgulho dela ela sempre funciona, ou quase sempre e hoje funcionou, e é isso aí o boxe e o Jiu-Jitsu Lotus Club é isso aí, galera Gabriel Macario, muito feliz com a performance diretamente aqui do Circuito Talent de MMA pra você